Fala galera que segue a Tonimac, beleza com vocês? Bora começar mais um carro aqui no estúdio Tonimac, na garagem Tonimac E não é um carro qualquer, e também não é uma situação qualquer A galera que segue a Tonimac sabe aí dos famosos Gol, GTI, GTS que a Tonimac faz Já fizemos Paraty, mas Voyage nós nunca fizemos Então a gente foi atrás de um Voyage Sport, ano 93, pra restaurar inteiro Vocês vão acompanhar a restauração desse carro em várias etapas Bora começar a desmontar o carro O Voyage Sport que assim como o Gol, GTS compartilha da mesma mecânica 1.8, carburado, carburador já eletrônico né A mecânica desse carro está incompleta, esse carro está muito íntegro de estrutura Visualmente ele está meio feião né Está teto queimado, está do jeito que a gente gosta Mas a estrutura dele está muito boa Dianteira e traseira é lacrado, original Até aquele triângulozinho que tem de bate pedra entre lateral e painel traseiro dos dois Está tudo original, esse carro está muito bom de estrutura Por isso que a gente foi atrás dele pra fazer um trabalho de restauração Eu acredito, a gente vai saber daqui a pouco porque a gente vai decapar ele inteiro Mas eu acredito que esse carro nem em pintura recebeu Painelzão dianteiro original, aquele que tem os pontos de solda aqui Eu falo, nossa que feio, não, isso daqui é tudo original A frente original, a estrutura do carro está muito boa A gente vai, como em todo carro que a gente faz restauração A gente vai depenar ele inteiro O Jonathan já começou a fazer a desmontagem dele completa, não vai sobrar nada Ele já veio com alguma coisa desmontada Nos vídeos eu gosto de dar algumas dicas pro pessoal E hoje eu vou dar uma dica da parte de tapeçaria da linha quadrada Um parceiro da Tonimec que faz os carros da Tonimec Principalmente a linha quadrada que ele tem feito bastante Está aqui hoje e vai desmontar todo o carro já pra levar E vocês vão conhecer aqui no canal Eu vou deixar até os contatos comerciais aqui embaixo Pra quem está fazendo restauração, pra quem quer fazer restauração Tem também essa parte de tapeçaria que geralmente o pessoal leva pra fazer fora Em poucos carros a gente faz aqui dentro O pessoal já tem um preferido pra fazer Mas se ele quiser fazer aqui dentro a gente faz também E a gente terceiriza pra esse parceiro O Voyageão Sport fez sucesso na década de 90 Falei mesmo a mecânica 1.8 dos Gol GTS E é bonito né O Voyageão Sport, o prata, o preto Que falam também que é o mais raro É bonito demais E a gente vai deixar esse carro zerado Então bora acompanhar esse vídeo até o final O interior dele também está todo original Está cansado né Os bananinhas do banco estão cansados Mas a tapeçaria dele é toda original Nunca foi feita O painel satélite está impecável Não tem um furo, uma adaptação Não tem um nada E isso é uma coisa que a gente avalia na hora de comprar um carro O pessoal da Geração Recaro está aí O Vladimir Vocês podem acompanhar no Insta como só quadrados Coloca lá Eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês acompanharem Eles já vão desmontar toda a parte de bancos, carpetes, forrações E vão fazer isso daqui tudo O banquinho está surrado Mas está original O que importa Na linha dos quadrados Até quem está pensando em comprar um quadrado Ou restaurar um O que mais importa nesses carros É a quantidade de peças originais que ele tem Porque são peças de reposição Que você encontra Muito caras hoje em dia Quem tem É raro de terem Mas quem tem já pede um valor muito alto Então você quer restaurar um quadradinho Como esse daqui Vai atrás de um carro de estrutura boa Vai atrás de um carro que tem bastante itens originais Meu, você vai ter que trabalhar em cima das peças Você vai ter que restaurar tudo É o que a gente vai ter que fazer com o carro inteiro Nada do carro vai ficar a fazer A gente vai fazer desde tapeçaria Bancos, carpetes Assoalho do carro Suspensão Aquele serviço que vocês já estão acostumados a verem aqui no canal da Tonimec Mas é uma dica que eu deixo pra vocês Está afim de restaurar um carro? Procure um carro com peças originais A maior quantidade possível de peças originais Mesmo que não esteja num bom estado Vale a pena você restaurar do que você tentar procurar isso Dá uma pesquisada hoje aí Um para-choque original de família quadrada Vai, de dianteiro, de gol Pra você ver o valor que o pessoal pede por aí Então, se o carro tiver umas peças originais Já ajuda bastante Trabalho vai ter Não vai ter como não ter Um outro trabalho importante Relacionar todas as peças Quando a gente está desmontando Pra saber o que está danificado e o que não Porque, além do que, é um carro que já tem quase seus 30 anos de uso Na hora que a gente desmontar Vai ter peça que está boa Mas vai estragar Peça ressecada Plástico Normal, né? Olha uma outra coisa que é raro nos Voyage Sport Os frisos originais Que ele tem alumínio dentro Até na hora de tirar tem que ter um cuidado danado Um carro com jogo de friso desse original Já tem um valor agregado bem maior A mesma coisa vale Principalmente Não a mesma coisa Principalmente Você vai comprar um Gol GTI, GTS Procura um carro que tem um jogo de apliques originais Nossa, isso já vai fazer Já vai facilitar muito a sua vida A qualidade do serviço E vai economizar uma boa grana Tem muita gente que compra carro Às vezes um quadradinho legal Mais pelas peças que tem Do que propriamente dito pra restaurar Serve até de doador de peças Então vamos lá O pessoal está terminando de desmontar a tapeçaria Estão levando tudo embora Os banquinhos já foram trocados As bananinhas laterais também Bora começar mais uma etapa da desmontagem Dessa vez o Gerrad O famoso Geraldo subiu aqui Pra gente fazer toda a remoção da parte mecânica E daí a gente já toma aquele cuidado Pra separar todas as peças que a gente vai zincar Separar todas as peças que a gente vai fazer Pintura eletrostática Já vamos desde o começo começar a organizar as coisas Pra ficar mais fácil Chega na hora da montagem e está tudo pronto A gente sabe que não vai estar faltando nada Desde braçadeira, suporte de alternador Filtro de combustível Filtro a gente troca né As polias Vamos ver o que tem pra zincar A gente manda O que tem pra fazer pintura eletrostática Como tampa de válvula Suporte dianteira do motor As polias A gente faz também já Essa separação Então o Gerardo subiu aqui no estúdio No estúdio Pra fazer essa remoção completa E vocês vão acompanhar aqui ao longo desse vídeo Voyage Ficar só no chassi do grilo Esse carro a gente já vai aproveitar também Fazer toda a parte de retífica de motor A ideia de uma restauração É sempre fazer o serviço completo né A gente não Tanto que o serviço que a gente vende é sempre completo Tem gente que opta por fazer uma parte em um lugar Tapeçarinha em um lugar É mecânico em outro lugar Mas a gente tem o serviço completo E é isso que a gente vai fazer aqui no Voyage Desde retífica de motor Verificação de câmbio Escapamento Embreagem Suspensão Tudo, tudo, tudo A gente vai fazer nesse Voyage Sport Como que a gente sabe que um carro desse Nunca tinha sido mexido Alterado Até o feltro Original do assoalho Esse carro ainda tem O chicote do carro nunca tinha sido desmontado Tá até nas presilhas ainda Bonitinho E geralmente esses chicotes já são tudo fuçados Quando a gente puxa a guarnição Originalmente ele vai Parece uma fitinha crepe É uma fitinha bem vagabunda Parece uma fita crepe mesmo Que eu acho que é só pra ajudar a vedar aqui Entre uma lata e outra Na verdade eu não sei nem muito bem a função disso Mas esse carro tinha no porta-mala Nas portas Então é um carro de estrutura muito boa Claro, é um carro de época Tem uns podrinhos Como todo quadrado tem Visualmente eu tava dizendo pra vocês Ele tá bem prejudicado Mas tudo que você desmonta do carro Acho que foi desmontado pela primeira vez O Jonathan até apanhou O que que é que você apanhou, Jonathan? Tira o painel? O que que foi? Quebramento ali Da porta Da porta que não saia de jeito nenhum Por quê? Meu, o parafuso foi apertado faz mais de 30 anos, né? Nossa, isso daqui é raro de se ver, hein? Pena que na hora que desmontar Ele vai desmanchar inteiro Porque olha como ele tá ressecado Mas isso é raro de se ver Esse anti-ruído É uma manta com uma... É um feltro com uma manta por cima Infelizmente a gente vai tirar e vai... Ele não vai sair inteiro, né? É uma ajuda de ação Esse daí não vai sair inteiro Graças a loja do mecânico E a presto sistemas de organização Tudo fica assim, ó Ao alcance da mão Então, quando eu coloco alguém pra subir aqui Pra desmontar carro Tem que ver a cara de felicidade do pessoal Porque, meu Tá tudo fácil Tá tudo à mão Motor fora do carro E o Geraldo arrumou um parceiro, hein, Geraldo É quente Aqui em cima é quente Bora começar a separar agora as peças pras encajes As peças pra pintura eletrostática E depois a gente desmonta um motor por completo Mas ali na carroceria Só falta tirar torre de suspensão E caixa de direção e servo freio Parte de eixo traseiro Depois que a gente descer o carro Colocar ele no espeto Aí a gente tira o eixo traseiro Manda tudo pra NVS Então, nesse carro vai ter parceria NVS Peças especiais pra fazer toda a parte de embuchamento Verificação da suspensão Se tem trinque, quadro de motor As bandejas, tudo O único fabricante que ainda tem Que fabrica as bandejas com material E especificações de fábrica Espessura Você compra bandeja de gol quadrado em autopeça O material dela é frágil Que não é uma manteiga Então, o NVS O único que ainda fabrica Peça de qualidade As bandejas de qualidade Pra colocar aqui Na linha quadrada Vai entrar também Esse SL Com toda a parte de zincagem De tudo Esse carro tem bastante zinco Desde o suportinho do câmbio Do coxinho do câmbio Do trambulador Suporte de alternador A gente já vai separando aqui Que a gente já vai mandando As peças pros parceiros Fazendo esse trabalho E daí eu convido vocês A seguirem Também nas redes sociais CSL Jateamento e cromação NVS Peças especiais São os dois parceiraços Da Tonimec Que nos últimos projetos Acho que em todos Os últimos projetos Eles entraram junto com a gente Oferecendo um serviço De qualidade Um acabamento impecável As peças da NVS E da CSL Ainda mais juntos O Gol Tonimec 50 anos Tem mão deles também NVS junto com o CSL Vocês vão ver como é que ficou A suspensão do Gol Tonimec 50 anos Com esses dois Grandes profissionais Trabalhando juntos Transcrição e Legendas Não Com das Coisas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri